Novilã News, resumo de novelas Pega Pega, capítulo 67 Monteiro revela a Antônia que o perito morreu na época da investigação do acidente de Mirella Antônia conta a Domênico sobre a investigação do acidente de Mirella Domênico avisa a Antônia que marcou um encontro com Dalva Eric avisa aos funcionários do Carioca Palace que eles terão participação nos lucros do hotel Sandra Helena decide comprar a casa onde Sabine morou e convida Cíntia para se mudar com ela e a mãe Malagueta coloca as provas do acidente de Mirella na pasta de Eric